Eu perco o chão Eu não chego no fim Eu deixo a porta aberta Eu não moro mais em mim Eu perco as chaves de casa Eu perco o freio Estou em milhares de carros Eu estou ao meio Onde você está E você está agora Eu perco as chaves de casa Eu perco o freio Estou em milhares de carros Eu estou ao meio Onde será Que você está Agora Estou em milhares de carros Eu perco o chão Eu não acho as palavras Eu ando tão triste Eu ando pela sala Eu perco a hora Eu chego no fim Eu deixo a porta aberta Eu não moro mais em mim Eu perco as chaves de casa Eu perco o freio Estou em milhares de carros Eu estou ao meio Onde será Onde será Que você está Agora Eu perco as chaves de casa Eu perco o freio Estou em milhares de carros Eu estou ao meio Onde será Que você está A brada A brada A brada Legenda Adriana Zanotto